Agora aqui é a verdadeira trilha galera, vamos ver se a gente consegue passar aqui, aqui eu conheço, tem um riozinho ali. Compraram terreno? Caraca, compraram terreno ali. Galera, o caminho é aqui, mas só que está sem ponte. Alô galera, para quem não me conhece, meu nome é Gilberto Ferreira e se você é assim como nós, é um apaixonado pela vaicon que está chegando agora, seja muito bem-vindo em nosso canal. Então galera, seguindo aqui, estradão aqui, Morro Grande, assim o Caetano vai guiar a gente ali para conhecer essa trilha, a trilha nova, vamos lá ver como é que é. Caetano está falando aqui que é a trilha do Matagal. A próxima aqui é o Barro do Janjão. Inclusive galera, eu estou com uma câmera de ar da bike do Janjão, vamos marcar com ele para a gente vir botar a câmera aí, a câmera de ar da bike dele. A bike dele é uma Hércules 1950. Hoje é domingo, já tomamos dois ou três cafés, já tomamos três cafés da manhã hoje. Hoje a galera está sinistra, está comendo pra caramba. Hoje está maneiro! Três cafés da manhã, hein? Aqui galera, área rural aqui de Morro Grande, sentido a Bom Jardim. Mais ali na frente a gente deve pegar essa trilha do Matagal aí. Vou registrar ela do começo ao fim e mostrar para vocês. Se tiver gostando do vídeo aí galera, dá um like. Para você que está chegando agora, esse aqui é o pedal das nove, Araruama, Rio de Janeiro, região dos lagos. Abraço aí para todos os inscritos aqui do canal e muito obrigado galera. Já já estaremos chegando aí a 1500, hein? Espera aí, espera aí, espera aí. Nós pegamos o caminho errado. Vamos voltar. Trilha errada. Galera, pegamos aí o caminho errado. Estamos voltando. Estamos voltando. Vamos entrar aqui, ó. Isso aí. Isso aí, é aqui mesmo. É aqui mesmo galera, vambora. Aqui é a trilha do Matagal, hein? Está bem já? Agora que eu estou lembrando. Quando eu passei, eu falei, acho que a galera está procurando. Isso aí galera, registrando aqui para vocês. O Caetano falou que é a trilha do Matagal. Então, vambora nessa trilha do Matagal aí. Vamos até o final dela. Vamos lá da casa, hein Caetano? Muito bacana aqui, fresquinho. No meio da mata, a gente está passando, ó. Que lindo. Pode melhorar, porque eu tenho certeza. É. É, está cheio de galho, acho que tem uma água também aí na frente. Isso aí, ó. Olha que trilha galera, espetacular. Aqui em Morro Grande, ó. Olha que trilha maneiro. Olha. Faz um pouquinho mais. É. Já vai estar protegendo dele também. Vai da casa. Tá. Oi Caetano. Não, não é pra cá não. Tem que entrar em algum lugar aqui Gente conhecida aí, gente conhecida aí gritando Vambora, vambora, vambora Vamos atravessar ali onde tudo Tem um riozinho ali É só pegar ali onde tem um riozinho ali Aqui eu já tô lembrando mais ou menos onde a gente tá Ali a gente passava ali, tinha um riozinho, uma ponte Eu acho que é aí na frente que tem que entrar hein galera, tem uma cerca Calma Cíntia, calma Cíntia Aqui, a trilha é aqui ó, tem uma trilha aqui ó Aqui, aqui, como é, como é Para aí galera Volta aí, volta aí Volta aí Vambora Agora aqui é a verdadeira trilha galera Vamos ver se a gente consegue passar aqui Aqui eu conheço Tem um riozinho ali Vamos passar nela Vamos passar nela Compraram terreno Caraca Caraca, compraram terreno ali hein Quem comprou terreno Alguém registrou galera? Alguém registrou? Compraram terreno ali mas acho que ninguém registrou hein Então aqui tem um riozinho Então aqui tem um riozinho, acho que não tem como passar galera Felizmente Vamos ter que abortar aí essa missão Tem que abortar, não tem como passar não galera ó Pô mas se desce aqui é top Aqui não dá pra passar não Não, o rio tá cheio pô Tá cheio Tem como não Tem como não Vamos seguir em... Hã? Mas tem ponte Tinha uma ponte aqui ó Aqui ó Ah não, ali tem rio É rio, é rio pô Tinha uma ponte aqui mas não tem mais não Galera ó, o caminho é aqui mas só que tá sem ponte Ah, o rio levou a ponte Ah tá valendo pô, hoje é domingo Não tomo de folga mesmo Galera voltando aqui Com certeza com a chuva o rio encheu e carregou a ponte Tinha uma pontezinha legal ali Tentar saber quem foi que comprou terreno aqui A bicicleta empinou? A bicicleta empinou? Caraca, ninguém registrou, não? É, galera, essa trilha do Matagal aí Deu ruim Deu ruim O que houve aqui, gente? Que vocês gritaram? Quem comprou terreno aqui? É, não, mas o Rio levou a ponte Ali tinha uma ponte, pô Jejeco, ali não tinha um buraco Alguém fez, não Alguém fez, não tinha, eu lembro, pô E você também lembro, tanto que você Achou que tava tranquilo Mas o terreno no mato vale, vale a pena A trilha do Matagal deu ruim A trilha do Matagal deu ruim Uma trilha sem saída, o Rio O Rio levou a ponte, não tem como passar Então deu ruim Um acidente aqui que o nosso amigo aqui, Jejeco Comprou um terreninho Terreno aqui não é muito valorizado não, mas tá valendo Futuramente, Jejeco, pode ser que valorize Não vende não, não vende não Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um churrasquinho aqui Depois pra comemorar Só tem matagão na trilha É, um terreno no que é bom vender, pode valorizar depois Na próxima vez compra na parte A É, nosso amigo Caetano aqui foi o guia Mas ele ficou tão emocionado que ele decidiu voar, entendeu? É, não, beleza Mas é isso aí galera, ó Vamos que vamos A trilha deu ruim, tá? Deu ruim Não deu pra finalizar Aí nós vamos seguir a nossa viagem por outra rota Então galera, aproveitar E a trilha deu errado aqui A galera já tá seguindo lá, ó Vamos encerrar nosso vídeo por aqui Curte aí, dá um like Vamos que vamos Até o próximo A trilha que deu ruim Aí por que que vai todo mundo voltar? Porque a gente não sai de Califórnia aqui logo? Não, vamos voltar aqui e passar no eucalipto ali Partiu É, partiu Bora galera, até o próximo Tchau, tchau